Hoje eu vou te ensinar a ter uma renda passiva com ações de mais de R$2.500 por mês depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Felipe da Buxa, que é o canal Trade de Valor. Antes de mais nada eu vou pedir para você deixar o teu like aqui embaixo, se inscrever, afinal essa é a única forma que eu tenho de receber esse feedback de vocês, que vocês estão gostando do conteúdo que está sendo produzido aqui. Como eu falei anteriormente, a gente hoje vai ver como é possível construir uma renda passiva de R$2.500 por mês com ações da Bolsa de Valores. Para a gente poder chegar neste objetivo, R$2.500 por mês, a gente precisa traçar uma estratégia. Então coloque na tua cabeça que o primeiro objetivo é você traçar uma estratégia. Qual estratégia é essa? Todos os meses você vai aportar um valor em algumas ações. Então todos os meses você tem que fazer sobrar dinheiro, pode ser o valor que você quiser, só que já vou te avisando que quanto maior o valor, mais rápido você vai chegar neste objetivo de R$2.500 mensais. Colocou na tua cabeça que você tem que guardar um valor, você vai precisar colocar este valor em algumas empresas. Eu separei duas empresas extremamente conservadoras para você fazer esse aporte, para você comprar todos os meses. Quais são essas empresas? A primeira delas é a Taesa e a segunda é a Transmissão Paulista. Eu escolhi essas duas empresas por alguns motivos. O primeiro motivo é que essas empresas estão inseridas dentro de um setor que é historicamente muito conservador na Bolsa de Valores, que é o setor de energia elétrica. Já pararam para pensar o quão conservador é você investir em energia elétrica? Qualquer coisa que aconteça, e a gente tem o exemplo da pandemia, por exemplo, agora em 2020, qualquer coisa que aconteça, esse setor vai ser o menos devastado, vai ser o menos prejudicado. A gente viu agora na pandemia muitos comércios fechando, muitas fábricas tendo que parar. O que aconteceu com a energia elétrica? Nada. As pessoas continuaram consumindo energia elétrica. Tradicionalmente é um setor bem conservador da Bolsa. E essas duas empresas que eu escolhi são empresas de transmissão de energia. Elas têm contratos grandes, contratos de 20 anos para transmitir a energia elétrica. Então ela tem uma alta previsibilidade de caixa. Isso faz com que sejam empresas muito seguras. A empresa sabe o quanto ela vai ganhar 20 anos daqui para frente. E o acionista tem a segurança também de saber que vai receber dividendos dessas ações. Se você não sabe o que é dividendos, eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu explico para você. Mas por entendimentos demais, neste vídeo eu vou te explicar rapidamente o que é dividendo. Até porque o dividendo vai ser fundamental nessa estratégia que a gente vai traçar de renda passiva. Dividendo é quando a empresa distribui parte do lucro para o seu acionista. Para as pessoas que detêm as suas ações, que nada mais são do que pedacinhos da empresa. Então vamos supor lá que a Taesa lucrou 100 milhões de reais no ano. Ela determina que vai distribuir parte desse dinheiro para os acionistas, para as pessoas que têm ações da Taesa na Bolsa. Então ela pega lá, vamos supor, 50 milhões, divide pelo número de ações, e cada acionista vai receber uma quantidade de dividendos proporcional ao quanto tem de ações da empresa. Então vamos lá pessoal, eu vou mostrar a minha tela agora para vocês. Vocês vão ver uma tabela que eu criei, na verdade é uma planilha do Excel contendo essa tabela. E vocês vão poder baixar esta planilha aqui embaixo. Eu vou deixar um link para vocês baixarem a planilha e poderem brincar aqui, simular, em quanto você estaria fazendo o aporte aí por mês, quanto tempo demoraria para você chegar nos 2.500 reais. Então vamos lá, chega aqui comigo. Então perceba que essa planilha funciona de maneira muito simples. Eu tenho aqui nessa primeira coluna a Taesa, a transmissão paulista, e eu tenho aqui o capital acumulado ao longo de diversos anos, que estão distribuídos nas outras colunas da planilha, os dividendos que eu ganho por ano. E aí pessoal, eu distribuí esses dividendos que eu estou ganhando mensalmente. Essas empresas, elas não pagam dividendos mensalmente. Às vezes elas pagam dividendos de maneira trimestral, às vezes de maneira semestral e às vezes de maneira anual. Eu estou considerando aqui o dividendo que ela pagou no ano, divididos por 12, para você ter aí o quanto você teria ganho por mês. Outra coisa que você tem que entender sobre essa planilha, é que eu estou considerando aqui, para você chegar nesse valor, nessa quantidade de tempo, que você está reinvestindo os dividendos que você ganhou. Então vamos supor, eu estou considerando aqui um aporte mensal de 500 reais. 500 reais você compra lá todos os meses em duas ações. Certo? Na Taesa e na Transmissão Paulista, como eu falei. Veja que você recebeu no primeiro ano, aportando nessas duas empresas, 661 reais em dividendos. Certo? Isso daria aí aproximadamente 55 reais por mês. Esses 661 reais, você foi lá e comprou mais ações das empresas, da Transmissão Paulista e da Taesa. Sempre considerando que você vai aportar metade em uma, metade em outra. Beleza? Então olha só que legal, aqui você pode colocar o valor que você quiser, tá? Eu estou dando esse exemplo de 500 reais mensais, mas aqui o que eu te falei, vai depender do quanto você consegue guardar. Felipe, consigo guardar 100 reais. Beleza? Veja que você também vai ter um crescimento de capital, você também vai receber os dividendos, mas vai demorar mais tempo para você chegar nessa renda de 2.500 reais por mês. Aqui, pessoal, eu estou considerando também que a empresa vai continuar crescendo no ritmo médio dos últimos 10 anos e que a empresa vai continuar pagando a mesma quantidade de dividendos considerando a média dos últimos 10 anos, que é uma expectativa bem plausível, tá? É uma expectativa bem factível. Pois bem, vamos voltar lá para aquele exemplo de 500 reais por mês. Se eu compro 500 reais por mês, 250 reais em cada uma dessas duas empresas, perceba que no ano 1 eu até não ganho muito dinheiro. Eu estou ganhando aqui 55 reais por mês. Eu consegui acumular 7.255 reais, eu consegui ganhar por ano 661 reais de dividendos, mas quando eu começo a reinvestir esses dividendos, e como eu começo a olhar para um prazo maior, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, a gente começa a ter que ir feito bola de neve, ou seja, o capital vai crescendo, é juros sobre juros, juros compostos, os dividendos que estão sendo reinvestidos vão fazendo a mágica. E veja que investindo 500 reais por mês, no décimo ano você já está recebendo aqui uma renda mensal de aproximadamente 2.500 reais. O mais impressionante é a quantia que você vai acumulando ao longo do tempo. Veja que você não começou com nada, você está aportando todos os meses 500 reais. A valorização das ações e os dividendos que você está ganhando e reinvestindo vão fazendo com que o seu capital cresça no nível exponencial. E eu considerei aqui 20 anos para vocês jogarem cada vez mais para frente essa expectativa de quanto que eu vou ganhar. Vocês podem brincar com essa planilha. No vigésimo ano, aportando lá religiosamente os 500 reais mensais, você já está recebendo 43 mil reais. Pô, Felipe, mas tem inflação, Felipe, né? Os mesmos 500 reais não vão estar valendo o que valem hoje daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. Os mesmos 2.500 reais não vão estar valendo daqui a 10 anos o que eles valem hoje. Pessoal, concordo com vocês, mas ainda assim é muito dinheiro. Ainda assim, isso aqui é a forma para vocês construírem uma renda passiva. Aportarem todos os meses. Eu analisei aqui do período de tempo que essas ações existem, todas elas, considerando aí valorização e dividendos, bateram a inflação. Deram aí uma surra na inflação. O investidor de transmissão paulista, o investidor de Taesa, conseguiu ganhar muito mais dinheiro do que a inflação tirou do teu poder de compra. E olha só, pessoal, aqui o que eu falei para vocês. Duas coisas interferem aqui, né? O tempo e o aporte mensal. Quanto maior o aporte mensal, menos tempo demora para você chegar lá nos 2.500 reais, ou seja lá qual for o teu objetivo de renda passiva. Vamos colocar aqui 1.000 reais por mês de aporte. Veja que você consegue receber os 2.500 reais muito antes. No ano 8 aqui você já está ganhando 2.800 reais. Entre o ano 7 e o ano 8, entre o 7 e o 8º ano, você já conseguiu aqui a tua renda passiva de 2.500 reais. Outra coisa que eu tenho que considerar aqui, os próprios dividendos, quando vão sendo reinvestidos, eles fazem a função do aporte. Veja, você começa aportando 500 reais, mas já depois de algum tempo, entre o ano 3 e o ano 4, esses 500 reais já vêm em dividendos para você. E aí você pode escolher se você vai continuar tirando 500 reais do teu bolso, ou se você vai deixar os próprios dividendos da ação, que já são mais do que 500 reais, sem o teu aporte, funcionarem como aporte. Então perceba que o próprio capital vai se pagando. Eu gosto muito de fazer uma analogia com horas do seu tempo. Você sabe quanto vale a hora do seu tempo? Você já pegou o teu salário e dividiu aí, pela quantidade de horas do mês? É legal a gente fazer essa analogia, porque a gente consegue ver que, na verdade, o dinheiro que a gente está investindo aqui são horas do nosso tempo. São horas que a gente dedica na nossa vida para trabalhar e receber dinheiro em troca. Esses dividendos aqui não são horas do nosso tempo. É renda passiva. Olha o significado de passiva. A gente não precisou levantar a bunda do sofá para ganhar esse dinheiro. Esse dinheiro é pago pelo próprio dinheiro que a gente já tem investido e que está trabalhando para a gente. Isso que é o fundamental dessa estratégia, isso que é fenomenal da renda passiva. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui a sugestão para vocês clicarem no gostei, se inscreverem no canal e está rolando um sorteio aqui no canal. Quando a gente bater 30 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio, vou escolher um comentário, então não esquece de deixar teu comentário, de comentar alguma coisa aqui embaixo. Um comentário vai ser sorteado para ganhar um lote de ações. Eu vou sortear uma ação que eu considero ser boa para você carregar a longo prazo. Quem sabe até uma ação que paga dividendos para vocês poderem usufruir dela. Pessoal, um grande e forte, afetoso abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho